Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu trouxe um vídeo um tanto quanto diferente Um vídeo que eu nunca trouxe aqui no canal pra vocês Eu acho que vai ser muito legal Pra participar junto comigo, eu trouxe aqui a minha namorada Natália Ô meu amor, que saudade que eu tava de você Eu te vi ontem Mas eu tô com saudade do mesmo jeito, eu te amo Mulher, gente, é o seguinte Quando tá toda maquiada, elas odeiam que a gente fica abraçando Porque senão sai a maquiagem toda do rosto, entendeu? Deve ter saído tudo mesmo Mas tudo bem, trouxe ela aqui pra fazer esse vídeo comigo Porque vocês amam os vídeos que eu trago com ela Eu sempre vejo os comentários e tem muita gente que fala Traça o namorado de novo Nossa, vocês são lindos juntos e tudo mais E como eu leio, eu tô trazendo pra vocês Eu tô obedecendo vocês Só que hoje, meu amor, eu vou testar Se você está falando mentira ou verdade Sério? Exatamente Hoje eu vou te testar usando um detector de mentiras Tá dando pra ver direitinho, produção? Olha aqui É um detector de mentiras, tá? Eu achei aí na internet Isso aqui detecta se você tá falando mentira ou verdade E é bem legal porque é uma coisa muito nova Eu nem sabia que existia Você fala a sua resposta, coloca a mão E aí ele detecta se você tá falando mentira ou verdade Sério? Exatamente Vamos fazer um teste, então Eu não sei se é uma tecnologia nova Eu sei que eu achei muito legal isso E decidi trazer aqui pra vocês É só pra mão aqui, né? Primeiro eu vou falar Tá, ó, vamos lá Apertei aqui pra começar Aí o detector de mentiras vai começar a ligar aqui Não sei como é que vai funcionar E agora eu vou te perguntar uma coisa Você estava usando uma blusa amarela ontem? Não Não estava? Então põe o dedo aí Vamos ver se é verdade ou se é mentira Tá escaneando sua mão Aí, ó Completou, completou, ó Ficou só digital aqui, tá vendo? Vamos ver o resultado Verdade, tá vendo? Então você realmente não usou uma blusa amarela ontem E eu imaginei Porque você não gosta de ficar usando essas blusas coloridas desse jeito, né? Pelo visto funciona Essa pergunta foi só de início, só pra testar, tá? Agora eu vou fazer umas perguntas mais comprometedoras Pra você ter que falar a verdade ou mentira Vamos lá, então Mas antes, galera, de começar esse teste Deixa bastante like aí no vídeo Vamos fazer uma meta de likes? Vamos tentar bater nesse vídeo 10 mil likes? 10 mil likes É a meta, galera Vamos bater 10 mil likes Se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 desse vídeo Bate 10 mil likes Fechou? Se você não for inscrito no canal ainda Se inscreve Porque eu posto vídeo todos os dias aqui pra vocês Inclusive, comenta aí, ó Alguma ideia de vídeo que vocês tenham Que queiram que eu faça aqui no canal Porque eu sempre faço o que vocês estão pedindo Inclusive, eu tô trazendo mais vídeo com minha namorada Porque vocês estão pedindo muito Não esquece de deixar o like Demorou? E de se inscrever no canal Ah, e outra coisa Me segue lá no Instagram Que eu vou fazer uns testes desse aqui Só pro Instagram Além dos testes que vão ter aqui no vídeo Eu vou fazer alguns testes só pro Instagram Depois que acabar esse vídeo Já corre lá no meu Instagram Que é esse que tá aparecendo pra vocês aí, ó Só se inscrever Arroba Brenner Mariano Tudo junto Então, enfim Vamos começar então, amor? Preparada? Eu anotei algumas perguntas aqui Você não pode ver antes E agora você vai ter que responder E se você responder mentira O detector vai me falar Então toma cuidado Primeira pergunta Você já fez xixi no mato? Não Não fez? Então tá Vamos ver se é verdade ou se é mentira Põe as pontas dos dedos Primeiro Vamos ver Vamos ver se você nunca fez xixi no mato mesmo Completou A resposta é Amor Você tava tentando mentir É verdade Eu já fiz Você já fez xixi no mato Meu Deus Eu tô de cara Já começou bem Você já percebeu Que se você falar mentira aqui O detector vai detectar E vai me falar se é mentira ou se é verdade Não pode mentir, amor Enfim, galera Vamos lá Segunda pergunta Você já mentiu pra mim? Pensa bem no que você vai falar Eu tô pensando Porque tipo assim É, de trás foi uma mentira Mas É verdade Antes dessa mentira que você falou Que foi a pergunta passada Você nunca mentiu pra mim? Não Vamos ver agora Se é verdade ou se é mentira nesse scanner Vamos lá Coloca as pontas dos dedos Vamos ver se é verdade Se ela já mentiu pra mim ou não Agora eu quero saber Completo Vamos ver o resultado De... Ah Mentira Você não mentiu pra mim Uai As coisinhas pontas É mentira Tá falando ali que é mentira Você já mentiu pra mim Coisinhas poucas de constrangimento Tipo a alta pergunta Mas amor Essas coisinhas São consideradas mentiras Você tem que considerar isso como mentira Se você fala que não mentiu Sendo que mentiu Essas coisinhas bobas E tudo mais Inclusive Acho que no Eu Nunca Que eu fiz com você Eu descobri umas mentiras Que você falou pra mim Quando eu te perguntava Se minha roupa tava bonita Que você falava Tá amor Tá bonita Sendo que na verdade não tava Tá vendo? Você tem que considerar tudo O detector detecta tudo Gente Não tem como mentir pra ele Vamos inclusive Passar pra próxima pergunta Terceira pergunta Você já colou em alguma prova Na escola? Já Você já colou Vamos ver Vamos ver se é verdade Ou se é mentira É eu acho que assim Se você falou que já Não tem porque você tá mentindo Mas vamos testar Vai lá Coloca o dedo Vamos lá O resultado é Verdade É Isso na verdade É um constrangimento Né amor Colar em prova Gente É errado É errado Não façam isso Se se arrepende disso Né meu amor Exatamente Acaba que a gente não aprende Exatamente Colar em prova não adianta nada A prova é justamente pra você saber Se você está bom naquela matéria Ou se você precisa praticar um pouquinho mais Inclusive Eu percebi aqui Que a gente colocou em português Ele agora ficou em português Ele tava em inglês E agora ele tá em português Isso é bom É bom que agora a gente vai ver Escrito verdade Ou escrito mentira Mas beleza Vamos então agora Pra nossa quarta pergunta Você diria Se não gostasse Do meu corte de cabelo Ou da minha roupa Hoje em dia sim Mas antes não Você diria hoje em dia Então nós vamos saber isso agora Nós vamos saber Se é verdade ou se é mentira Tá escaneando Ai meu Deus Será que ela fala mesmo Quando ela não gosta Do meu corte de cabelo Ou da minha roupa Hora da verdade Verdade Gostei de ver É pior que você realmente fala Quando você não gosta Você realmente fala Nossa amor Tá horrível essa roupa Mas tudo bem galera Tudo bem Não tem problema não Tá Nós temos a quinta pergunta Você gosta quando eu cozinho Quando eu vou pra cozinha Faço uma comida pra gente Por exemplo Estrogonofe Que eu amo fazer estrogonofe O meu estrogonofe Fica muito gostoso inclusive E você fala que gosta Inclusive agora eu quero saber Você gosta mesmo? Gosto Gosta mesmo então Então tá Lembra que isso aqui é um detector de mentira Ele vai detectar se você gosta mesmo Agora eu quero saber Se eu posso continuar fazendo comida pra você Ou se eu vou parar Mas vamos lá Põe os dedinhos Escaneando Vamos ver se agora Se eu vou continuar fazendo comida pra você Ou se eu vou parar pra sempre E se você não gosta E eu não faço comida mais não Resultado do scan Vamos ver o que que deu E falou Então é mentira Você não gosta quando eu cozinho É porque as vezes fica um pouco ruim Que isso amor? Mas eu cozinho bem demais? As vezes fica um pouquinho salgado As vezes As vezes fica bom Mas não precisa mentir Você pode chegar pra mim e falar Nossa amor Que eu vou salgado demais É porque aí você vai ficar chateado Você faz e fala assim Nossa ficou gostoso Aí eu vou falar que não ficou Poxa Fiquei chateada Não queria nem testar esse detector mais Só que então beleza Agora que a gente tá com o detector E eu tô descobrindo as suas mentiras Eu vou falar uma pergunta Que eu não anotei Mas que agora eu quero saber Amor Você me ama? Claro Ama mesmo? Amo Pode fazer Ó ela tá bem decidida Amor se der mentira aqui Eu vou saber que você não me ama Pode fazer? Ai meu Deus Agora eu tô até com medo de fazer Esse escaneamento Mas vamos lá Eu não posso ter medo Tá Põe a mão Ai meu Deus Não quero nem ver Não quero nem ver Ai finalizado Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver Pode ver Eu não quero ver Abre o olho Verdade Ai meu Deus Eu te amo Também Eu te amo É galera Eu já tô feliz Pra mim um detector de mentiras Já funcionou perfeitamente Se você quiser uma parte 2 desse vídeo Não esquece de bater a meta de likes Demorou? Não esquece Deixa bastante like Pra gente trazer uma parte 2 A gente pode fazer o contrário agora Ela me testando com detector de mentiras Sim Eu posso testar outras pessoas também com detector de mentiras Comenta aí quem que você quer que eu teste Aqui no canal com esse detector de mentiras Fechou? Mas então o vídeo foi esse Muito obrigado pra quem ficou no vídeo né Até o final E viu que realmente Minha namorada me ama Ai eu amo ela Então é isso galera Deixa o like Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Que sai vídeo todo dia aqui pra vocês Fechou? Um beijo E tchau 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 Tchau